O anime que veremos hoje se chama The New Gate, e tudo começa apresentando pra gente um famoso jogo de realidade virtual chamado New Gate, que do nada se tornou um jogo mortalmente perigoso já que os jogadores não conseguiam sair dele, e também morrer no jogo significa também morrer na vida real. A única maneira de escapar é finalizando o jogo, e conhecemos o nosso protagonista chamado Shin, que está determinado a zerar o jogo, e vemos ele pronto para desafiar o chefe final do jogo enquanto os NPCs estão dizendo para ele ter cuidado. Ele começa a lutar contra o chefe e consegue cortar a sua asa, porém ele se regenera, então ele decide atacar mais rápido. Ele consegue diminuir seu HP e ele tenta se regenerar novamente, mas então ele dá o golpe final. Ele ganha vários títulos e o sistema do jogo anuncia que o chefe final foi derrotado. Agora os jogadores estão livres para finalmente sair. Ele verifica seu pergaminho para ver os jogadores se desconectando do jogo. Ele também estava se preparando para sair do jogo, mas de repente um portão se abre, e isso acaba deixando ele curioso, pois o chefe era o último evento do jogo. Na cena seguinte ele acorda em um campo do lado de fora, e ele pensa que o que aconteceu agora há pouco parecia muito real para ser um jogo. E ele verifica sua janela de dados e percebe que suas estatísticas aumentaram graças aos títulos que ele recebeu após derrotar o chefe. E então ele tenta se desconectar, mas ele não está encontrando a opção, e tenta ver se alguém está online. Mas está avisando que ele não tem conexão de rede, mas ele se pergunta como é que ele está jogando sem internet. Nesse momento ele usa um item mágico para encontrar o caminho de casa, mas no meio do caminho ele vê uma cidade que não estava lá antes. Ele encontra sua casa, mas ele percebe uma garota precisando de ajuda, enquanto os outros caras arrastam ela para fora da barreira. De repente um monstro aparece, eles começam a correr, mas o nosso prota aparece e consegue salvar a garota. Depois eles entram na casa e a garota se apresenta como Tierra, e agradece ele por salvá-la. E ela está achando que ele é amigo de seu mestre, mas ele não faz ideia do que ela está falando. Tierra então conta que todo mundo conhece Shane do Santuário da Lua, o que acaba deixando ele surpreso, já que Shane era uma de suas personagens de apoio. Ele percebeu que ela está meio desconfiada, então ele explica que eles são velhos amigos. Então ele pergunta onde é que ele está agora, mas a moça não quer contar porque ele é um estranho. Porém ela pode entregar uma mensagem para ela, mas vai custar mil joias. Aí então ele mostra uma moeda, mas ele explica que só tem apenas uma. E ela então pergunta se ele usou uma caixa de itens, porque apenas reis podem usar uma. E ela também fica surpresa com essa moeda, porque ela vale 10 bilhões de joias. E diz que elas também podem ser encantadas. Mas pelo que ele lembra, uma moeda era apenas a menor quantidade de dinheiro. Nesse momento a garota pergunta quem que ele é. Então Shane explica que ele é um humano superior. Mas então ele descobre que apenas 6 humanos superiores existiam no mundo. E eles desapareceram há 500 anos, durante o Crepúsculo da Prosperidade. Nesse momento nosso protagonista está muito confuso. Aí então ela pergunta como ele não sabe do evento histórico que muitas pessoas desapareceram. Ele acha que ela está falando daquela saída que os jogadores se desconectaram. E descobre que milhares de pessoas se desconectando ao mesmo tempo se tornou um grande incidente. E após descobrir que ele foi enviado 500 anos no futuro do jogo, ele agradece ela pela informação. E ele decide dar um presente como gratidão. E ela fica feliz. E conta que vai ser muito útil para ela, já que elfos são muito bons em magia. Mas ela se pergunta como é que ele percebeu que ela é uma elfa, porque Shane colocou nela um feitiço de ilusão. E ela então conta que elfos com cabelo preto são um mau presságio. E ela também foi expulsa de sua vila por sempre ser atacada por monstros. Então Shane mudou a aparência dela e a trouxe para a loja para que ela possa ficar segura graças à barreira. E ela tem vivido assim pelos últimos 100 anos. Nesse momento ela conta que seu cabelo era prateado. Ele decide analisá-la e descobre que ela tem uma maldição que se manifesta aleatoriamente. E ele sabe como desfazê-la, então ele decide usar a purificação nela. Mas ele fica decepcionado porque apenas uma parte do cabelo dela voltou ao normal. Mas mesmo assim ela não consegue acreditar e fica emocionada. Então eles tentam sair da barreira. E eles não são atacados por nenhuma criatura. Então ela chora em lágrimas de alegria. E voltando ela explica que Shane vai demorar um pouco para retornar. Então ele decide visitar a cidade para aprender mais sobre este mundo. E ela tem algo para ajudá-lo a entrar na cidade e mostra a ele uma carta de recomendação. E diz que ele pode usá-la para passar pelo posto de controle da cidade. Ele acha que isso é muito, mas ela queria agradecer ele ainda mais. E ela promete que vai avisá-lo quando Shane retornar. Então ele agradece e vai embora. E na cena seguinte aparece ele já estando na cidade. E o guarda explica que a carta de recomendação é um grande negócio porque funciona em outros reinos. E ele pode até conseguir uma audiência com o rei. O guarda leva ele para a guilda dos aventureiros onde ele tenta se registrar. Mas então a recepcionista explica que os registros acontecem no primeiro andar. Então ele vai até lá e sobe. E pensa que a recepcionista se parece muito com a última. Então a moça conta pra gente que a última era sua irmã gêmea. Ele está esperando pelo seu cartão de aventureiro. E a moça aparece com algo para comer. Então ele começa a encher a barriga. Mas ela continua olhando fixamente para ele. Então ele se pergunta o que ela quer. E ela quer verificar a sua carta de recomendação. E Shin descobre que o mestre da guilda está logo atrás dele. E eles decidem conversar e o homem se apresenta. E ele coloca outra carta de recomendação do lado dela. E o chefe percebe que elas estão ressoando. O que significa que é original. E ele também explica que cartas de recomendação são valiosas. Já que elas são a forma mais confiável de identificação. E também concedem permissão para acessar muitos lugares. E é por isso que muitas pessoas tentam roubá-las. Seria realmente uma tragédia se elas caíssem nas mãos erradas. Então ele pede para destruí-la se não puder protegê-la. Mas nosso protagonista garante que a carta ficará segura. E que ele também não pode destruí-la depois que Tierra confiou nele. O chefe da guilda fica feliz escutando isso e pensa que eles se darão muito bem. Já que os dois são homens reconhecidos pelo santuário. No dia seguinte ele vai pegar seu cartão de aventureiro. E a moça percebe que ele está usando roupas novas. E ele conta que a roupa antiga era muito chamativa para um aventureiro de classe baixa. E ela então dá para ele o cartão da guilda. E explica que existem nove classificações começando pela letra G. E ele pode subir até uma classificação SS completando missões. Mas ele só pode aceitar missões no máximo duas classificações acima. Nosso protagonista se despede da moça e entra em uma missão de coleta de ervas. E a moça está pensando que ele é muito diferente dos outros homens. Depois vemos ele entediado na floresta porque ele está procurando a horas. E lembra que antigamente no jogo essa missão era para ser para iniciantes. Ele de repente percebe que há um inimigo no radar. E descobre que é um cavaleiro com cara de caveira com um nível de 359. Ele encontra uma carruagem quebrada e então ele vai até ela. Nessa hora ele decide atacá-lo e se pergunta como é que um morto vivo está segurando uma espada de luz. E ele está pensando que é apenas um único monstro. E ele o ataca novamente, mas não acaba sendo eficaz. E sua espada já está ficando danificada. Então nessa parte ele quebra seus limites e ataca o monstro novamente. Mas dessa vez elimina ele com um único golpe. A espada do monstro acaba voando para longe e ele fica chateado porque ele queria usá-la. Enquanto isso o monstro acaba dropando uma pedra preciosa. Então ele decide pegá-la. Enquanto isso aquela espada acabou caindo no castelo. E os guardas ficam sem entender nada sobre o que aconteceu. Eles se perguntam o que deve fazer. Então a princesa pede para eles chamarem um avaliador para analisar a espada. E investigar também quem jogou ela no castelo. Pensando que ele deve ser muito forte. Shin está andando pela cidade e vê vários soldados feridos. O guarda explica que um esquadrão foi atacado pelo cabeça de caveira. Mas apenas quatro retornaram. E Shin percebe que aquela carruagem pertencia a eles. E o guarda também conta sobre a espada jogada no castelo. Então ele começa a se sentir culpado pelo que aconteceu. Ele retorna para a guilda e a moça percebe que os aventureiros se reuniram para derrotar o cabeça de caveira. Mas Shin conta que ele já o matou. E mostra a gema que ele deixou cair. Deixando ela sem acreditar. E ela conta que uma pessoa só não é o suficiente para derrotar o cabeça de caveira. Essa mulher aparece de repente e a moça diz que Shin derrotou o cabeça de caveira. Mas ele explica que não tem provas porque o equipamento dele não era muito. Então ele não trouxe nada com ele. Então a mulher acha estranho. Pois até mesmo o equipamento de nível B pode valer uma grande fortuna. A mulher então pede para a moça da guilda analisar a pedra preciosa. Pois ela deve conter um pouco de mana do cabeça de caveira. Nosso protagonista pergunta sobre a frequência desses monstros. E ela conta que muitas pessoas perdem suas vidas nas florestas devido a esses monstros. E ela também conta que as classificações dos mortos podem se fundir com mana. Assim criando um ambiente perfeito para a criação de mortos vivos. Mas a floresta não tem muita mana. Então não deve haver um morto vivo poderoso. Shin percebeu que aquilo foi uma exceção. E revela que seu nível era 359. O que acaba chocando as duas. E a moça corre para analisar a pedra e explica que se isso for verdade. Ele com certeza é mais forte do que um grupo de classificação A. Mas ele pede para que ela mantenha isso em segredo. Pois ele não quer chamar muita atenção. Depois ele vai até o restaurante. E enquanto espera. A moça conta que alguém vai dividir a mesa com ele. Já que eles estão cheios hoje. Um homem aparece de repente com uma lança lendária chamada Venom. E senta do lado dele e se apresenta como Avis. E ele está imaginando que Shin é um novo aventureiro. Mas percebe que ele está acima da média. Nosso protagonista conta que esse é o seu terceiro dia. E ele não sabe muito porque ele é do interior. Então Avis entende que é por isso que ele não tem medo dele. E conta que aqui eles o chamam de vampiro. Porque ele caça muitos mortos vivos. Mas também porque ele é feio e pálido. E faz todo mundo se cagar de medo. Mas ele diz que estava zoando. E revela que o verdadeiro motivo é a sua lança. Porque ela possui a capacidade de drenar a vida. A moça então traz a comida para que eles aproveitem a refeição juntos. Mais tarde ele vai até a biblioteca para investigar o grande acontecimento há 500 anos. Mas não existem muitas informações sobre aquilo. Enquanto isso o mestre da guilda estava conversando sobre aquele monstro da caveira. Eles se perguntam quem derrotaria um desses caras e não coletaria sua armadura. Enquanto explica que não achou só isso impressionante. O velhote está achando que aqueles com cartas de recomendação são muito suspeitos. E eles lembram que no mesmo dia que o caveira foi derrotado. A espada foi jogada no castelo. Então eles estão começando a se perguntar se essas duas coisas estão conectadas. O chefe se pergunta como era a espada. E é revelado que ela era feita de aço mágico e encantada com o elemento luz. Então ela é tão poderosa quanto o tesouro nacional. O chefe não acredita que aquela arma seja tão lendária. E eles pensam que não podem ignorar alguém que derrotou o monstro com aquela espada. Shin está comendo um espeto na cidade e percebe uma garota olhando para ele. E então oferece um pouco de comida para ela. E percebe que ela não se parece como uma moradora de rua. A garota é do tipo tigre. E se apresenta para ele como Millie, agradecendo ele pela comida. Avis aparece do nada e explica que Millie é uma órfã da igreja. E ele sempre tem que buscá-la quando ela foge. Ele decide ir para casa, mas Millie vai até o ouvido de Shin e sussurra no seu ouvido antes de sair. Shin está se perguntando por que ela pediu para ele resgatar uma raposa na floresta. E bom, ele está achando que pode ser um bom passatempo até que Shiene retorne. E nesse momento ele percebeu que esqueceu de conversar com Tierra sobre a mensagem. Então ele vai até o Santuário Lunar e pede para Tierra analisar a espada para ele. E quando ela vê, ela conta que ela só pode ser usada por ele, ou Shiene, ou alguém designado por eles. E ela percebe que é uma arma antiga e poderosa e ela está com medo dela. Nosso prota está pensando que deve ser por causa de seus materiais e menciona os monstros que ele derrotou para criá-la. Mas Tierra então conta que sem perceber ele está simplesmente falando sobre criaturas lendárias. Ele pede para ela mantê-la segura de qualquer maneira e dá ela cartas para eles se comunicarem. Dizendo que eles conseguirão se falar, não importa onde estiverem. Tudo que ela precisa fazer é escrever o nome da pessoa e dizer, enviar. Mas Tierra pergunta por que ele não envia essa mensagem diretamente para Shiene. Mas ele diz que já tentou isso, e por algum motivo não funcionou. Ele tenta usar com ela e ela recebe a carta, então está funcionando. Nesse momento, nosso protagonista está pensando que o motivo disso é porque ele ainda não conheceu Shiene nesse novo mundo. Nesse momento, ela pede mais cartas para ele, porque ela quer estudar o item. E ele pensa que seu motivo é isso, então está tudo bem. Então ele dá mais a ela. Depois disso, ele vai para o norte, para a floresta, para procurar a raposa. E ele continua indo em frente até encontrar um santuário. Ele continua, mas de repente sente algo. E ele encontra uma pequena raposa dentro do prédio. E percebe que ela está sobre um efeito de veneno. E também que ela está amaldiçoada. Ele rapidamente cura ela, mas isso revive um exército de mortos-vivos. Então ele invoca sua lança e começa a eliminar os esqueletos. Ele mata todos eles, mas as estátuas começam a quebrar e dois demônios saem delas. Ele nunca tinha visto esses monstros antes e eles chegam ao nível 674. Ele os ataca, mas ele se esquiva e usa uma habilidade chamada Marras das Sombras. Mas eles liberam uma fumaça para escapar e ele não está conseguindo ver nada. E os lobos continuam atacando ele. E de repente a raposa mostra uma coisa para ele, que é um círculo mágico. E ele acaba percebendo que a névoa não consegue penetrar ali. E agora ele pode usar suas habilidades, e os monstros atacam contra ele. Mas ele usa seu feitiço de arco de amarras, eliminando todos eles com um golpe. A névoa então desaparece e a raposa pula em seus braços. E ele se pergunta qual é a raça, mas ele descobre que é uma criatura elemental. Que é uma das criaturas mais fortes do jogo. Só que ele nunca ouviu falar de um deles na versão filhote. E ele pergunta se o animalzinho quer ir com ele. Então ele pula em sua cabeça. E ele viu que ele entendeu o que ele disse. E também percebe que algumas coisas são diferentes do jogo. E enquanto isso, Shiene recebe a carta com a mensagem de Tiera. E ela fica imaginando como ela conseguiu um item mágico. E fica surpresa ao saber que foi seu mestre que deu. E voltando, Shin está pensando que é melhor esconder o elemental da guilda. Então ele sugere fazer um pacto com ele. E ele explica que é como uma parceria entre um domador e um monstro. E ele quer deixar o nível e a espécie deles escondidos. Para que eles possam ficar juntos o tempo todo. A raposinha parece animada. Então ele cria o pacto e um símbolo aparece nos dois. E ele também decide dar o nome de Yuzuha. E ela parece ter gostado. Ele de repente recebe uma mensagem de Tiera. Dizendo que ela conseguiu falar com Shiene. E ela no momento está esperando por uma resposta. E ele fica feliz com a notícia e decide ir para a guilda. E ele relata o exército de mortos-vivos que ele encontrou na floresta. E ele está procurando um emprego. E ele encontra uma missão no orfanato perto da igreja. E pensa que deve ser um pedido especial. Já que não tem classificação. Ele também lembra que Millie mora lá. Então ele decide visitá-la e aceita o emprego. Daí então ele chega na igreja onde uma velha senhora recebe ele. E ela pergunta se ele veio para o trabalho. E ele diz que sim. E também fala um pouco sobre Millie. E eles vão para uma sala onde eles encontram a garotinha. Que fica animada e abraça ele. E a senhora percebeu que ele não é uma má pessoa. E já faz muito tempo desde que Millie se apegou a uma pessoa desse jeito. Shin pergunta a Millie se esta é a raposa de quem ela estava falando. Então ela diz que sim. E então agradece. E ele explica para a raposinha que ela só pode ser resgatada por causa de Millie. Então agora ele decide conversar com a senhora. E pergunta sobre o trabalho. E a mulher conta que é sobre um sucessor de habilidade. E Shin percebeu que aparentemente poucas pessoas tem habilidades agora. E ela explica que está procurando uma habilidade para ele ensinar. E ele pergunta se envolve cura ou envenenamento. Mas ela revela que é purificação. E ela sabe que é difícil de encontrar. Mas ela fica surpresa com a reação de Shin. E descobre que ele pode ensinar. Mas ele tem uma condição. Dizendo que ele quer saber sobre os poderes de Millie. E também quer que ela compartilhe qualquer informação da igreja. Porque ele quer aprender mais sobre este mundo. No começo ela parece não concordar. Mas Millie explica que Shin é confiável. Então ela aceita e a senhora fala sobre os poderes de Millie. E revela que ela tem o título de compositora de estrelas. E que ela tem previsões que nunca falham. E ele pensa que é uma habilidade poderosa. E conta que muitos gostariam de tirar vantagem dela. Mas ela garante a ele que ela disse a todos para serem discretos quanto a isso. E ela diz a ele que tem um aventureiro que ajuda o orfanato. Porque ele costumava ser um órfão. E ele percebeu que ela está falando sobre Avis. E explica que todos têm medo dele para que as crianças estejam seguras. E agora sim ele está pronto para ensinar habilidade. Só que do nada a senhora explica que não vai ser ela quem vai aprender habilidade. E ela está querendo que a neta do ex-padre aprenda. Pois as coisas seriam mais fáceis se ela herdasse a igreja no futuro. A raposa está brincando com os outros órfãos. E Shin está se sentindo sozinho. Porque ela está roubando toda a atenção. E ele pergunta se Millie não quer brincar com Yuzurra. Mas ela diz que não. Pois não pode competir com as outras crianças mais velhas. Mas a raposa de repente sobe na cabeça dele. E Millie tem a chance de tê-la só para ela. E de repente uma freira aparece. E pergunta se é ele quem vai salvá-los. Mas ele se pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela parece triste e revela que eles estão prestes a fechar o orfanato. E explica que a igreja não tem um padre no momento. Então alguém deve assumir. E ele se pergunta por que aquela senhora não faz isso. Mas ela explica que precisa ser alguém com uma habilidade específica. E a pessoa que foi enviada para assumir a igreja quer se livrar do orfanato. E a neta do ex-padre tem o direito de herdar a igreja. Mas ela precisa ter essa habilidade. E agora Shin entendeu por que aquela senhora precisa dele. Mas ele quer saber por que o padre quer se livrar do orfanato. Então ela diz que é porque ele só se importa com o dinheiro. Mais tarde aquela senhora está procurando pelo Shin. E o encontra com as outras crianças. E então apresenta ele para a neta do ex-sacerdote. Que se apresenta como irmã Lácia. E simplesmente do nada ela morde a língua. Enquanto a senhora explica que ela pode ser um pouco desajeitada. Mas ela é muito trabalhadora. E eles começam a conversar. Mas aí então o cavaleiro Avis aparece de repente para descobrir quem aceitou o trabalho. E descobre que foi o garoto Shin. E ele pergunta a ele sobre as suas intenções. Mas Millie diz para ele ficar calmo. Então ele percebe que ela viu algo nele. E então decidiu confiar em Shin. E então ele pergunta sobre a habilidade. Então Shin explica que Lácia pode obtê-la após derrotar 200 criaturas mortas-vivas. Que estão acima do nível 150. Enquanto estiver segurando um orbe sagrado. E eles ficam chocados ao ouvir isso. Mas ele garante que pode enfraquecer os monstros para ela dar o golpe final. E ele também tem um orbe. Então não será difícil. E a jovem Lácia fica sem palavras. Mas ela promete que vai fazer o seu melhor. E então Avis decidir com eles. Porque ele percebe que Shin não é uma pessoa normal. E querendo uma conversa e uma explicação melhor. Avis chama a nossa protagonista para uma bebida. E pergunta se ele é um escolhido. Ou alguém que tem um título. Ou conhecimento que ele não deveria ter. E Shin pergunta se ele está falando sobre memórias de uma vida passada. Mas ele explica que é sobre informações de itens e monstros. Então nosso prota diz que ele não é o escolhido. E Shin percebe que Avis está se interessando. E pensa que ele é um herói porque protege o orfanato. Mas Avis do nada conta que ele fica muito irritado com crianças chorando. Mas então nosso prota dá um sorriso e diz que ele é um mentiroso. E de repente ele vê uma mensagem de Tierra dizendo que ela já se comunicou com Shiene. E ela ficou impressionada com o tanto de perguntas que ela fez sobre o nosso protagonista. E de repente ele recebe outra notificação. Então ele verifica e sua carta de recomendação aparece. Avis fica surpreso vendo ela e diz que ele também tem uma. E nosso prota fica sem acreditar. Percebendo que eles têm uma coisa em comum. E no dia seguinte os três vão para as planícies fantasmas. Onde eles encontram os mortos vivos. Shin os prende com sua barreira enquanto Avis quebra suas pernas para imobilizá-los. E Lácia finaliza eles usando magia de cura que causa dano aos mortos vivos. E eles fazem isso até chegar em uma barreira que contém monstros de nível superior. Avis usa seu cartão de aventureiro para entrar e eles continuam enfraquecendo os monstros. Para que Lácia consiga dar o golpe final. E nosso protagonista explica que ela estará no nível 150 quando aprender a purificação. E do outro lado das planícies a princesa derrota um cara de caveira. E fica impressionada com o quão mais fácil é derrotá-los com sua nova espada. E o cavaleiro fica preocupado com outro grupo. Mas Shiene se oferece para lidar com isso. O grupo está desesperado. E ela chega no último minuto. Derrotando rapidamente os mortos vivos e quebrando seu núcleo. E enquanto todos olham para ela, Shiene os cura rapidamente. E o comandante agradece ela pela ajuda. Sabendo que eles seriam forçados a recuar caso ela não aparecesse. Mas Shiene com muita humildade diz que isso só foi possível porque eles enfraqueceram o monstro. Mas o comandante sabe que isso não é verdade. Ele se lembra que vários mortos vivos incomuns apareceram no último mês. E ainda não consegue acreditar que ela derrotou o monstro facilmente que todo o seu esquadrão não conseguiu. E ele percebe que esta é a força de alguém que lutou ao lado dos humanos superiores. E então ela decide vasculhar os arredores caso haja mais mortos vivos. E lembra que eles podem chamá-la usando os itens que ela deu a eles. E ela corre pela floresta ansiosa para ver seu mestre novamente. E enquanto isso Avis está enfrentando um cara de caveira. E o derrota facilmente permitindo que Lácia dê o golpe final. Mas quando de repente ela é cercada por uma luz dourada. Mas Shin conta que isso é normal. E quando ela aprende uma nova habilidade sua mente é inundada com pensamentos sobre como usar a purificação. Shin parabeniza ela e Lácia percebe que agora ela pode salvar os órfãos. E ele recomenda que eles deixem a área depois de descansarem. Mas a raposinha de repente sente uma presença estranha. E Shin percebe algo no céu. Então Avis fica preocupado. Mas Lácia está achando que é lindo. Mas Avis conta que isso é matéria mágica dos mortos vivos. E quando drenados dos monstros suas formas desaparecem. Todo o material se acumula em uma massa no céu. E cai na forma de um gigantesco crânio de monstro. E Lácia fica apavorada e eles descobrem que é um Lorde Cabeça de Crânio que está no nível 804. Ele pode facilmente destruir uma nação inteira. Então Shin acha que o selo não pode segurar. A criatura de repente salta para o céu. E soca a barreira fazendo com que ela se quebre. E eles não conseguem acreditar que foi com apenas um único golpe. E Lácia cai no chão em desespero e eles decidem fugir. Mas o Lorde levanta um exército de mortos para cercá-los. Avis sugere que eles escapem, mas o comportamento de Shin muda de repente e ele explica que vai ficar. Avis tenta falar com ele, mas Shin remove seu limitador. E pede para que eles retornem logo para a cidade. Avis entende imediatamente e Shin lança um buff de aprimoramento físico para ajudá-lo a escapar. E então ele abre caminho para que os dois consigam escapar. Nesse momento Shin invoca sua espada e a raposa usa seu fogo para lidar com os mortos vivos. Mas o Lorde Crânio não para de invocá-los. Enquanto isso, Shin percebe a explosão e vai investigar. E o nosso protagonista vê seu mapa e percebe que está completamente cercado. Mas do nada um marcador azul aparece e está cortando o exército de mortos vivos. E ele lembra que um marcador azul significa um aliado. Então ele pula para se juntar a ela e finalmente reencontra a Shin. Mas eles não têm muito tempo. Então a raposa levanta uma barreira para os dois. E então ela se joga nos braços dele. E ele diz que está de volta, enquanto uma lágrima escorre pelo rosto dela. A raposinha fica sem mana e cai no chão. Então eles decidem lidar com o Lorde Crânio. E para começar, eles usam um feitiço combinado, matando rapidamente os mortos vivos mais fracos. E o Lorde Cabeça de Crânio também sofre dano. Enquanto o nosso prota invoca uma espada e aproveita a oportunidade para dar o golpe final. E o monstro cai no chão dizendo que quer mais poder antes de morrer. E o nosso prota fica sem acreditar que uma criatura dessas consegue falar. Então ele recupera o orbe e recomenda que os dois terminem a conversa depois. Aí então ele explica que depois que derrotou o chefe e libertou todos do jogo, ele entrou em um portal que enviou ele 500 anos no futuro. E Shiene revela que ela e os outros personagens de apoio não desapareceram depois que ele limpou a masmorra. Então eles esperaram pelos seus mestres, mas o continente foi lançado no caos após um incidente. Então o grupo decidiu se separar para ajudar a controlar os desastres. E mais tarde ela retornou para o Santuário da Lua. E ela está feliz por encontrar seu mestre novamente. Mas ele conta que não precisa chamá-lo de mestre, já que ela é uma lenda agora. E isso vai atrair muita atenção. Ele pede para ela chamá-lo pelo nome. E eles ficam vermelhos. E então nesse momento ela pergunta o que ele vai fazer a seguir. E ele fala sobre o seu plano de voltar ao lugar sagrado e encontrar pistas de como retornar. Shin esteve lá, mas não conseguiu investigar muito. E ela também está triste por saber que nosso prota quer voltar para o seu mundo. E nesse momento o dia amanhece. Então eles decidem retornar ao Santuário. Para organizar uma festa de comemoração para seu reencontro. E ela acaba percebendo a rapuzinha. E ele explica que é uma criatura elemental. Mas então ele percebe que de repente ela começou a falar. E o nosso prota acaba surtando ao descobrir que essa habilidade de falar foi restaurada quando ele derrotou o Lord Caveira. E Shiene acha que é porque ele era um chefe. Mas ele pede a raposa para não falar na frente das outras pessoas. Nesse momento Shiene começa a acariciar Yuzurra porque achou ela muito fofinha. E nessa hora ele se lembra de Aves e Lácia. Então ele decide alcançá-los antes que eles cheguem à guilda. E depois vemos Aves correndo com Lácia. E ele começa a sentir algo se aproximando. Então eles se preparam para lutar. Mas descobrem que era apenas Shin. E enquanto Lácia desmaia de medo. A cena muda para a princesa Rione. Chegando ao local da batalha. E ela se pergunta quem poderia ter feito um ataque tão poderoso. E ela também pensa sobre o ataque que derrotou os mortos-vivos. E um soldado a interrompe. Mostrando a ela uma espada encontrada na ravina. E ele reconhece o símbolo de falcão na parte do punho. E ele decide dar uma demonstração do poder da lâmina. E diz que ela está quase quebrada. Mas mesmo assim ela ainda possui um poder imenso. E ele acha que o único capaz de forjar espadas desse calibre é o Ferreiro Negro. O artesão mais habilidoso entre os humanos superiores. E a princesa Rione fica surpresa já que os humanos superiores já foram extintos. E o soldado admite que eles ainda não têm certeza. Mas a pessoa responsável por isso é forte o suficiente para deixar uma arma como essa como descartável. Nesse momento ela lembra que o Ferreiro Negro é dono do Santuário da Lua. Então ela sugere que eles visitem um lugar. E depois dela descobrir que um humano superior ainda está vivo. E ela conta que quer desafiá-lo para um duelo. E também acha que ele pode ser um homem digno de se casar com ela. E o soldado recomenda para ela não atacá-lo apenas para testar sua habilidade. E ela diz que vai pensar sobre isso. Mas ainda não tem muita certeza do que vai fazer quando encontrá-lo. Enquanto isso, Avis está querendo que Shin dê a ele uma explicação. Depois de ver seu relacionamento com Xiene. Mas mesmo assim está feliz em vê-lo novamente. E Avis está insistindo em saber o que aconteceu. E Shin apenas conta que ele derrotou o chefe. Mas Avis aponta sua lança para ele. E ele fica dizendo para ele parar de se fazer de bobo. Aí então finalmente Shin confessa que ele é um humano superior. E que também Xiene reconhece ele como seu mestre. Avis fala que os humanos superiores são incrivelmente fortes. E extremamente habilidosos em suas especialidades. Então algumas pessoas até os reverenciam como deuses. E Shin conta que ele é um ferreiro. E até se oferece para melhorar a lança dele. Mas Avis avisa para ele não encostar na sua arma. E a garota Lácia finalmente acorda. E fica surpresa ao ver Xiene. E depois o grupo continua andando de volta para a cidade. E Shin pergunta se está tudo bem se separar perto do portão. E Avis lembra ele que a tarefa era apenas ensinar a habilidade de purificação para Lácia. Então ele já completou a missão. Mas Shin dá a Avis um cartão de mensagem. Para caso algo der errado. Ele tenta recusar. Mas Shin diz que não quer abandonar o primeiro amigo que fez na cidade. Então ele finalmente aceita. E ele vai para a cidade com Lácia. Nesse momento Xiene comenta que Shin nunca se gabou. Mas ele sempre protegeu os mais fracos. E agora sugere para eles irem logo para o Santuário da Lua. E vemos ela feliz por estar com ele. E depois eles finalmente chegam ao Santuário. E Tierra corre para contar a Xiene sobre o nosso protagonista. Mas então ela percebe que ela já estava acompanhada dele. Ela então pergunta se ele vai ficar para o jantar. E Xiene conta que sim. E ela revela que ele é o grande honrado do Santuário da Lua. E a garota surta admitindo que não levou ele a sério. Naquela primeira vez quando ele se apresentou como humano superior. Mas agora ela é forçada a acreditar. Ela percebe que ele é seu chefe. E implora que ele a perdoe por sua insolência. Mas ele conta que sempre preferiu manter as coisas casuais. E ele também apresenta a criatura elemental Yuzuha como seu novo animal de estimação. E ela fica ainda mais surpresa. E então chega a hora do jantar. E o nosso prota fica impressionado com a comida que Tierra fez. E ele nunca viu pratos como esses antes. E ele está feliz por terem conseguido os ingredientes necessários para fazer a refeição. E nesse momento ele percebe um tipo de energia ao redor da comida. Então ele pergunta que tipo de ingredientes são esses. E Xiene conta que são carnes de monstros. E também alguns vegetais que são difíceis de obter. E Tierra fica impressionada porque eles são tão raros que ninguém jamais pensaria em coziar com eles. E Xiene explica que essa energia são os restos de mana ou força vital. O que é normal em monstros poderosos e plantas raras. Então eles decidem comer e aproveitar a refeição juntos. E Xiene está ouvindo sobre o que aconteceu com seus outros personagens de apoio. E fica feliz em saber que cada um deles tem suas próprias vidas agora. Mas do nada Tierra interrompe eles. E Xiene percebe que ela está bêbada. Então Xiene vai colocá-la na cama enquanto ele dá um sorriso. E com isso ele vai para o seu quarto. E ele percebe que seu quarto não mudou nada. E vê Yuzuha dormindo na sua cama. E ele também vai dormir. Mas depois ele acorda. E encontra Xiene deitada ao lado dele. Então se pergunta o que aconteceu. E ele fica nervoso com a situação. Mas ela o segura com força e começa a chorar enquanto ela chama pelo seu nome. Então ele começa a se desculpar por tê-la deixado sozinha. E quando amanhece nosso protagonista fica constrangido. Ao ver que Yuzuha assumiu uma forma humana. Então ela abraça ele. E depois ele cria roupas que elementais costumam usar na forma humana. Então ela agradece ele. Mas no começo ela não queria usá-las. Eles descem para tomar café da manhã. E Xiene fica feliz ao ver que Yuzuha se transformou. E após a refeição. Eles ouvem a história de Yuzuha. E ela explica que tentou impedir a tragédia há 500 anos. Mas de repente ela começou a sentir uma dor. Que era bem menos dolorosa no santuário onde ela estava antes. Ela quase morreu. Mas Xiene apareceu e a salvou no último momento. Mas ele conta que só encontrou ela graças a garotinha Millie. Então Yuzuha tem que agradecê-la novamente mais tarde. E depois Xiene sugere que eles peguem um doce élfico que Tiara fez com um presente. Já que esse é um dos seus produtos mais vendidos. E o nosso prota fala que o santuário da lua não deveria ser especializado em comida. Mas Xiene explica que elas não poderiam vender armas. Pois somente Xin consegue abrir a sala do arsenal. Então ele pede desculpas. E decide fazer algumas espadas mais tarde. E ela muda de assunto. E quer que eles se encontrem com Girard. E Xin fica sem acreditar que ele ainda esteja vivo. Já que as bestas superiores costumam viver até 150 anos. E já faz 500 anos desde que ele viu ele pela última vez. E Xiene também explica que ele estava esperando por Xin esse tempo todo. Girard foi o primeiro rei das bestas. E assumiu o trono quando ele uniu as várias tribos de bestas. E o atual rei é o oitavo. E ela ouviu falar que ele é um bom governante. Então Girard deve estar bem. E Xin quer conhecê-lo. E decide que eles irão embora no dia seguinte. E Tiara diz que vai ficar e guardar a loja. Mas Xiene quer que ela se junte a eles dessa vez. E que agora ela não precisa ficar cuidando do santuário. Pois Xin está perto. E o nosso prota diz que a loja pode ser movida para qualquer lugar. E Tiara gostou da ideia. Então Xin menciona que eles precisam reunir suprimentos para a viagem. E Xiene conta que ela está indo para o reino. Para relatar sobre o Lorde Caveira. E ela pergunta para ele se ela pode agir de forma independente por enquanto. E Xin decide procurar uma missão para subir de nível. Enquanto eles viajam ele também quer fazer algumas espadas. E reabastecer o inventário. Então Xiene dá a ideia para eles criarem um grupo. Para usarem a comunicação por voz. E Xin fica surpreso ao descobrir que isso é como telepatia. E ele adiciona todas elas. E eles também sugerem que Tiara se registre como uma aventureira. E depois o nosso prota vai até a sala do arsenal. E avisa a Yuzuha para não tocar em nada. Pois alguns desses itens são amaldiçoados. E ele começa a trabalhar. Mas a sua primeira lâmina está em um nível muito além de qualquer coisa disponível nas lojas do país. Então ele reduz a qualidade. E reabastece o estoque de lâminas. E depois Tiara muda suas roupas para de aventureira. E está pronta para ir. E então eles saem juntos. E o nosso prota fica envergonhado com o tamanho dos melões da garota. E ela diz que ele vai receber uma punição por olhar para os seus peitos. E mais tarde Tiara fica impressionada com como movimentado o mercado está. Enquanto ela arrasta ele para irem até a guilda. Mas então o nosso prota lembra que ela não faz ideia de onde fica a guilda. Então é ele que vai ter que levá-la até lá. E Tiara fica vermelha enquanto ele segura sua mão. E é revelado que a sua classificação aumentou para Rankier. E a moça explica que seu relatório sobre o caveira do exército do morto-vivo foi verificado. E que graças a isso eles ganharam uma promoção. Mas eles não podem subir vários níveis de uma vez. E do nada a moça pergunta sobre o relacionamento dele com Tiara. E Shin explica que eles apenas estão indo juntos em uma jornada. Mas a moça não acredita. E pensa que eles são namorados porque estavam de mãos dadas. Ele conta que não é bem assim. Mas ela insiste que eles não precisam ficar envergonhados. E o nosso prota decide mudar de assunto. E pergunta a ela se ela tem alguma informação sobre a Terra Santa. O lugar parecia ter sido destruído durante o Crepúsculo da Prosperidade. Mas ela explica que apenas aventureiros acima do nível C podem ter essa informação. Então ele decide que vai perguntar novamente quando ele subir de nível. E agora ele está em busca da sua próxima missão. E a moça conta a ele sobre uma missão para escoltar uma carruagem para um ponto de controle. E ela conta que eles partiram essa tarde. Então eles deixam a guilda. E Tiara acha que eles ainda têm muito tempo juntos. Então Shin sugere caminhar pela cidade. E visitar a igreja. O que deixa Tiara animada. E eles aproveitam a companhia um do outro. Enquanto passeiam pelas lojas. E eles vão até a igreja. E Shin cumprimenta Lácia. E Tiara se apresenta. E ela fica surpresa ao saber que Tiara é do Santuário da Lua. E ela pergunta como ela se tornou discípula de Shiene. E descobrimos que Lácia é completamente obcecada por sua mestra. E quando eles entram na igreja. A garotinha Mili está abraçando Yuzurra e Shin. E Lácia diz a ele que ela foi nomeada a próxima sacerdotisa do templo. E aquela senhora está dizendo que elas são muito gratas a ele. E Shin pergunta sobre Avis. Então elas explicam que ele foi verificar o padre que quase tomou a igreja. Pois elas queriam entender suas intenções. E Shin acha que isso faz sentido. E ele pede para que elas fiquem com uma pulseira. E ele também fez um talismã para Mili. E elas agradecem ele por sua generosidade. E eles se despedem. E depois vão pegar o cartão da guilda de Tiara. E a moça então entrega para ela. E Shin acha que é hora de levar o Santuário da Lua. Mas ela conta que isso está muito estranho. Como é que ele vai levar uma casa junto? Mas então o nosso prota diz que isso é algo muito natural para ele. Em seguida eles vão para um beco. E Shin mostra a ela um cristal com um feitiço de teletransporte vinculado a ele. Que permite que eles retornem para um local registrado. Ela revela que o teletransporte é uma magia perdida. E ele conta que ela pode fazer quantos quiser. Se tiver os ingredientes necessários. Lembrando a ela que ele é um lendário humano superior. Daí então eles usam um cristal. E Tiara fica impressionada com o teletransporte. E Shin conta que chegou o momento deles irem embora. Então ele usa um comando para armazenar o Santuário da Lua. E mostra a ela um colar. Revelando que é o modo portátil do Santuário. E Tiara acha isso incrível. Então eles decidem ir logo para o local da missão. Caso você queira ver a continuação. Deixe o like aí embaixo. Tamo junto mano. Até a próxima.